Forasteiro 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 O mais local dos forasteiros, forasteiro o local é estrangeiro De algum lugar do mundo inteiro, solitário sem rebanho Será que encontrará o seu lugar somente ao embarcar? Aqui não é difícil ser diferente Qualquer fato de semelhança parece benevolente ou benevolente Depende do tipo de gente, mas serei derradeiro O primeiro será o último e o último será o primeiro Onde me perdi, acabei me conhecendo Não é só o que se vê, se houve os ritmos Sente o cheiro de azeite de vender Muqueca, caruru, genipapo, jabuticaba, caldo de sururu Ruindo pelo, meu olfato sente o cheiro de acarajé no ar Acompanhado pela trilha sonora, rítmica do Ijecha O oceano reflete o luar Céu e o sol e o mar Vontade de te ver, vontade de vencer Vontade de crescer, vontade de viver Forasteiro 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 Arquitetura Arquitetura, culinária, centenária Literatura, bocada preta e tapioca e aimbim Tudo em iguaria e nem frango e xinxin Bolo de fupacajá e vatapá e mucuzá Para um café da manhã, tapioca, macaxeira e bolo de carimã Tem gente que acha que sabe tudo de mim, mas não conhece por inteiro Só conhecem a parte de oceano forasteiro Tenho sangue nordeste Índio nativo, também sou cabra da peste Agresce Tem envolvendo, desaparece Com nevoeiro, regional e forasteiro No outro lado do oceano tem a África do Sul Melanina na epiderme Tenino sangue, é manifestação na minha pele Taços indefinidos e estrangeiros Aqui porém, nome dado como o forasteiro O oceano reflete o luar Céu e o sol e o mar Vontade de te ver Vontade de vencer Vontade de crescer Vontade de viver Quanto tempo Que o luar não havia Retornado aos meus raízes da Bahia O oceano reflete o luar Céu, sol, mar Céu e o mar Música Abre 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 Forasteiro 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 Primeiro será o último e o último será o primeiro Forasteiro 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 Vamos lá, vamos lá.